O que é isso aí galera? Eu sou o André e estou aqui muito mais na queda livre onde hoje eu vou jogar o Hugo. E aí Hugo? E aí? Conta aí, preparado? Você que tem que me dizer. Não, você que tem que estar, eu estou pronto. Então bora. Galera, leva esse maluco aqui para 4 mil metros de altura. Vou jogar mais de 200 por hora, vamos nessa? Hugo, só deitar aqui e fazer o nosso treinamento. Deitar aqui de barriga para baixo e frente para mim, por favor. A mão aqui para a gente simular legal. Seguinte, você vai estar igual eu estou, nessa mesma posição na porta. Vou falar para você, vamos nessa? Só relaxa e eu tiro a gente do avião. Saiu do avião, calcanhar lá na bunda mesmo. Game, bora se jogar? Bora. Vamos lá. A hora de pôr usar o que a gente tinha, nós vamos ver. É, é isso aí. E depois... Mas eu já ia amarrar. A cabeça. Já ia amarrar. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Cara, sensação única Quem não veio, perdeu Vai se arrepender o resto da vida Isso aqui é muito irado Muito show de bola Valeu irmão, mandou bem demais Seja bem vindo Galera, bora se divertir que nem esse maluco aqui Levanta do sofá Vamos pra queda livre Valeu Irado E aí 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 E aí